Olá viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajar com Economia. Meu nome é Nubia Geomini e hoje nós vamos revelar para vocês quanto nós gastamos em nossa viagem a Cancún. Isso atendendo a seus pedidos. Quem acompanhou os nossos últimos vídeos viram como foi a nossa rotina no paraíso e como fizemos para economizar em roteiros, passeios e hospedagens. Para uma viagem econômica, o segredo é muita pesquisa e planejamento. Começamos planejando a nossa viagem para Cancún, levando em consideração qual seria a baixa temporada e considerando também quais seriam os eventos locais e a questão do clima. Sabemos que ir para Cancún em setembro seria bem mais barato, mas não queríamos arriscar de duas tempestades tropicais e riscos de furacão. Em abril acontece o Spring Break. É quando os americanos descem ali para a região de Cancún para aproveitar o verão e as férias da região. Então, como a gente não gosta muito de baladas, de lugares muito cheios, a gente viu que talvez não seria uma boa época. Então, nós escolhemos o mês de maio, que nós vimos que não teria nenhum evento local e nenhuma tempestade, algo que pudesse interferir nas nossas férias. E acreditamos que foi o mês adequado. Então, vamos finalmente começar a falar de valores. O nosso primeiro gasto foi para a passagem aérea. Nós fizemos pesquisas e, de acordo com pesquisas, por mais que a gente seja ansioso e queira comprar a passagem aérea antes, eles falam que uma viagem internacional é bom esperar em torno de 45 dias de antecedência. Então, nós aguardamos. Antes disso, nós criamos vários alertas em sites buscadores, como SkyScanner, Kayak, Decolar.com. E nós observamos que a Copa seria a que estava com o preço mais baixo. Na verdade, a American Airlines também estava com o preço equiparado com a Copa, até um pouco menor, mas precisaria apresentar o visto americano, como a gente não tinha, a nossa única opção era a Copa. Nós moramos em Belo Horizonte. Nós pesquisamos, a passagem estava em torno de 5, 6 mil reais. Então, para os dois, sempre aqui nesse vídeo eu vou falar preço para casal, porque nós fomos em casal. E aí, no final, é só a gente dividir esse valor, caso você estiver indo sozinho. E aí, nós vimos que estava esse valor e pesquisamos para Guarulhos e estava saindo, eu consegui uma tarifa junto com as taxas de 4 mil reais. Ou seja, 1.000, 2.000 reais a menos do que saindo de Belo Horizonte. Então, eu resolvi apostar nessa passagem. No final, fazendo as pesquisas, eu vi que foi um bom preço. Então, anotem aí. Passagem aérea saindo de Guarulhos, nós gastamos 4 mil para ir e voltar. Saindo de Guarulhos, parando em Canamar e indo para Cancún. O nosso próximo gasto foi referente a sair de Belo Horizonte e ir para Guarulhos para poder pegar o voo para Cancún. Inicialmente, nós iríamos de ônibus, que seria mais em conta. Nós pensaríamos que seria mais em conta. Porém, nós conseguimos uma promoção de ida e volta, saindo de Belo Horizonte para Guarulhos por 350 reais, ida e volta. Então, acabou que ficou ou mesmo preço ou até mais baixo do que ir de ônibus. E fora que a gente tem a comodidade de não chegar tão cedo no aeroporto e esperar um longo período para conexão, já que o nosso embarque era às 3 horas da manhã. Então, o outro gasto 350 reais, ida e volta, para poder sair de Belo Horizonte e ir para Guarulhos. Outro item muito importante e indispensável em uma viagem internacional é adquirir o seguro viagem. Depois de muitas pesquisas, nós realizamos a aquisição do seguro pela Safety Card. É o seguro que nós ficamos sabendo por um outro grupo do Facebook que nós participamos, que dão dicas de Orlando. Então, nós adquirimos esse seguro. Nós vemos que lá fora a saúde é muito mais cara caso aconteça alguma coisa com você. Então, realmente não vale a pena economizar nisso. Nós adquirimos o seguro Safira, que é o seguro intermediário. Nós acreditamos que é um valor adequado. Graças a Deus, não precisamos usar, nós gostamos muito da assistência. Eles tinham um WhatsApp e a gente poderia acessá-los a qualquer momento. Aproveitando, caso vocês tenham interesse em fazer uma cotação de seguro, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer encaminhá-los para vocês para essa empresa. E quem citar que é do Viajava Economia, que a Nubic indicou, vocês têm também 20% de desconto no valor total, que já dá uma diferença aí no seu orçamento. Ah, e quando pagamos pelo seguro, o valor do seguro Safira foi R$ 134,80. Agora eu vou falar sobre os gastos com hospedagem. Na nossa viagem para Cancun, nós ficamos 9 dias. E desses 9 dias, nós dividimos nossas hospedagens em 3 locais. Então, primeiro nós ficamos na Zona Fereira, logo depois nós ficamos em Praia del Carmen, e por último nós ficamos no centro de Cancun. Eu gosto de dividir a hospedagem nesses lugares, isso para poder aproveitar a viagem ao máximo e experimentar locais de hospedagem diferentes. A nossa primeira hospedagem foi pelo Airbnb, na Zona Hoteleira. Então, nós ficamos ali bem próximo ao Cocobombo, onde fica os restaurantes ali dos locais, tanto de voados, restaurantes, team shopping também próximo, condomínio Terra Mar. Então, para quem conhece ali a região, fica ali bem na pontinha do Sete, e é um ótimo local para se hospedar, bem ali central. Na Zona Hoteleira, pelo Airbnb, nós pagamos pela diária R$195,00. Então, como nós reservamos duas diárias, o valor total ficou R$390,00. Para quem não conhece o Airbnb, é um site que você tem acesso, que você tem a possibilidade de poder alugar ou um apartamento inteiro, ou uma casa ou um quarto. Nesse caso, era um apartamento inteiro. Para quem ainda não viu e quer conhecer esse apartamento, que nós acreditamos que valeu muito a pena, basta clicar no link para cima. O segundo hotel que reservamos foi em Playa del Carmen. Nós fizemos a reserva pelo book.com, um site de reservas, e nós pagamos três diárias no hotel La Tortuga. E agora, para poder falar os valores, eu vou usar uma colinha, porque como são valores em dólar, que a gente converte por peso, e depois converte por real, é muito número para uma cabeça só. Então, o hotel La Tortuga, o valor era das três diárias, R$217,27,00, que daria R$756,00. Porém, como nós pagamos o cartão de crédito, teve uma alteração por causa do 6,8% do IOF. Então, no final, o valor total ficou em R$804,32,00. Então, uma dica para você que vai fazer a sua viagem internacional, tente pagar ou em dólar ou em moeda local. Isso para poder tentar evitar esse IOF e acabar pagando uma taxa maior para o hotel. O Hotel La Tortuga, nós achamos que valeu muito a pena, é próximo da Quinta Avenida, próximo à praia, e se você quer conhecer esse hotel, clique no link acima. O último hotel que ficamos fica localizado no centro de Cancun. O nome dele é Smart Cancun by Oasis. O valor dele para três diárias foi de, nós reservamos também pelo book.com, e pagamos R$158,48,00, correspondente a R$471,00. Nesse hotel, quando nós chegamos, o nosso cartão de crédito não tinha passado, porque a gente tinha um cartão de crédito recente. Então, nós perguntamos se nós poderíamos pagar em peso, que foi a melhor escolha. Nós fomos lá fora, trocamos o nosso dólar por peso, e aí esse valor saiu sem nenhuma alteração. Na verdade, se a gente for fazer a cotação até mais barata. Esse hotel tem padrão resort, nós gostamos muito da estrutura dele. Se você quer conhecer mais, clique no link acima. Bom, já chegamos em Cancun, já estamos hospedados, já temos seguro. Agora nós vamos falar para vocês quanto nós gastamos deslocamento para passeios e deslocamento em tempos. Quando chegamos no aeroporto de Cancun, pegamos uma van coletiva e saímos do aeroporto e fomos para a zona ateleira. Nós pagamos US$24,00, que dá uma média de R$80,16,00, levando em consideração a cotação que nós compramos do dólar, que na época estava US$3,34. Nós estávamos em Cancun, sempre utilizávamos o ônibus R1 e R2, para poder deslocar ali pela zona ateleira, pela avenida principal, que é a avenida do Cancun, e também para poder ir ao centro e aos supermercados. Ficamos cinco dias em Cancun e, pelos nossos cálculos, pelos nossos trajetos, nós utilizamos esse ônibus dez vezes. Então, deu o valor médio de R$210,00. Então, convertendo para o real, coloquei na sua lista uma média de R$41,25,00. mais graças.